Olá caros cursistas, sejam bem-vindos à nossa mais nova disciplina. Eu sou a professora Vitória Fernanda Camilo da Silva e estarei ministrando com vocês a disciplina chamada Teoria e Prática no Ensino de Matemática. Essa disciplina que é essencial para que vocês exerçam o trabalho docente fazendo essa ponte e ligação entre a teoria e a prática. Uma vez que vocês como professores ou futuros professores precisam estar munidos de instrumentos pedagógicos que façam o trabalho docente de forma facilitada e de forma a conduzir os nossos estudantes à aprendizagem. A nossa disciplina que vai ser dividida em algumas semanas, em oito semanas, dentre elas nós teremos atividades, avaliativas, fóruns, que vocês deverão comentar na plataforma Mudo sobre alguns conteúdos dos quais nós vamos estar estudando. Essa disciplina é uma disciplina que envolve a teoria, como podemos dizer, a teoria de alguns conteúdos matemáticos, sua essência, o porquê estudar aquele tipo de conteúdo. E a gente vai envolver a prática. Então, o objetivo da disciplina é fazer com que você, professor, futuro professor, reflita sobre algumas práticas, sobre algumas formas de praticar a matemática do cotidiano e a matemática que é ensinada nas escolas de uma maneira bem mais reflexiva e que conduz o estudante à aprendizagem. A nossa disciplina vai se dar ao decorrer dessas oito semanas e eu estou aqui dizendo para vocês que totalmente estarei disponível para sanar dúvidas que possam surgir no decorrer da disciplina por meio dos fóruns, por meio da plataforma, por via e-mail, vocês podem estar enviando as dúvidas. E o nosso objetivo aqui é que vocês aprendam, de fato, a serem professores de matemática e que consigam utilizar todos os instrumentos e as metodologias que vão ser estudadas no decorrer dessa disciplina na sua vida prática. Nós teremos alguns desafios, poderemos ter algumas dificuldades, mas eu quero de antemão antecipá-los e acalmá-los, né? que todas essas dificuldades a gente conseguirá, né? Romper e vencer. Então, o meu conselho é que vocês não desistam, né? Sigam firme para mais uma disciplina. Nessa disciplina, está proposto alguns encontros presenciais. No entanto, acredito que para esse primeiro momento não será possível. E transformamos esses encontros presenciais em pausas para avaliações. Essas avaliações serão feitas na forma de formulário e que vocês irão responder e serão avaliados também, terão um peso que também será avaliado com uma nota total da disciplina. Então, eu só desejo a vocês que vocês aproveitem o máximo para aprender dentro dessa disciplina. E no próximo vídeo a gente estará vendo como está distribuída a nossa disciplina, o nosso inventário, tá certo? Fiquem todos bem. Espero que estejam todos bem. E que logo, logo tudo isso irá passar e as coisas poderão voltar ao novo normal. Bom, eu desejo bons estudos da professora Vitória Fernanda e que tudo ocorra bem na nossa disciplina. Obrigada. Bom, então essa é a nossa disciplina de teoria e prática no ensino de matemática. E após a minha apresentação pessoal, que vocês puderam me conhecer fisicamente, nós vamos agora entender como será a distribuição da nossa disciplina e como ela ocorrerá no decorrer desse período. Aqui nós temos o cronograma, nós temos o cronograma da disciplina, com todas as informações básicas e principalmente o inventário e os seus objetivos. Lembrando que todo esse material, como o cronograma das aulas, da disciplina, das atividades, vocês estarão recebendo, né, via plataforma, estava lá em anexo, esses arquivos. Lembrando também que nós temos um fórum de apresentação em que vocês deverão se apresentar, né, colocando o nome de vocês, alguns dados e um objetivo para essa especialização. Por que vocês fizeram essa especialização, tá? Até porque o nosso objetivo é possibilitar uma reflexão sobre a sua prática docente, através da articulação, principalmente dos conteúdos matemáticos e a metodologia, né, exatamente associar teoria e prática. Aqui está a distribuição dos conteúdos, né, como vai ser feita a distribuição dos conteúdos. Será feito em três unidades temáticas, né, básicas de conteúdo, mas uma unidade da qual a gente vai dedicar a conclusão das atividades, fechamentos, recuperações. E a unidade 1, ela vai ser dividida em duas aulas, né, então, um total de 12 horas, seis aulas, seis horas aulas cada aula, porque esses conteúdos são mais extensos, né, então a gente vai fragmentá-los em duas aulas. A unidade 2, apenas uma aula, a unidade 3 também vamos fragmentá-la em duas aulas. E, por fim, a unidade 4, que vai ser destinada justamente para esse período de recuperação. Nossa disciplina começa no 7 de março e vai até 14 de maio. Aqui estão os procedimentos metodológicos e os recursos didáticos que a gente vai estar utilizando. E a nossa forma de avaliação. Lembrando que a avaliação, ela vai ser por meio de fóruns, atividade avaliativa, com sete atividades diversas lá na plataforma, ou uma atividade presencial que estaremos substituindo por uma avaliação, né, por um formulário, e cada um tem um peso específico, né, então os pesos 3, 2 e 5, respectivamente. Eu desejo a vocês bons estudos, muito obrigada pela atenção de todos, e vamos iniciar nossa disciplina. Tchau.